Dá gosto falar dessa loja, viu? Estones Calçados faz sempre uma promoção que você curte, porque aqui você tem muita variedade, muitos calçados na linha infantil, na linha adulto, com várias marcas famosas, tênis também, e aqui nessa semana o Festival do 7,99. Com menos de 10 reais, o que você gastaria aí pra comer um sanduíche, você vai comprar uma beirabinha, por exemplo, as botininhas aí pros meninos, 7,99. Tem essa aqui com solado emborrachado, pra não escorregar de jeito nenhum, essa com a lista coloridinha, pretinha, marronzinha, cada uma por 7,99, tá? Aqui também por 7,99 tem os tênis com cano alto e cano baixo. Esses meninos adoram, né? E como eles detonam tênis, dá pra aproveitar por 7,99, tá demais. Esse Nobook preto tem os coloridos pras meninas também, cano alto e cano baixo. Aqui, ó, na linha adulto, um Sormani que tá realmente entrando com tudo no mercado, a Stoney já fez promoção que não acabava mais, agora eles estão voltando por 7,99 com o Sormani nessa semana, do 33 até o 42, uma promoção imperdível pra você. Na linha feminina também, por 7,99, tem o Keds Beira Rio, tem o Furadinho, tem o Yamaha, tem até o Pretinho, tá? 7,99, tá super barato, gente. Agora, uma outra promoção que eles estão fazendo é no Rainha System. Olha só, você tem várias cores aqui na promoção por R$ 39,99, mas só nessa semana. Quem aproveitar, aproveitou. Quem não vier nessa semana, vai ficar na saudade, hein? Não tem jeito. Aqui as melicinhas. Botinha, melicinha, sandalinha, tem inclusive essa que vem com a bolsinha, um presente super especial e pode ter certeza que você vai pagar barato. E agora com essa novela Rei do Gado, eles estão investindo bastante na linha country, tem vários modelos diferentes, masculinos e femininos. E aqui, outras marcas famosas de calçados na linha feminina e masculina da Stones Calçados e tênis, das mais variadas marcas, nacionais e importados, tênis em três vezes sem juros, tá? Não perca tempo. Promoção na Stones vai até sexta-feira, segunda, sexta, das 9h às 20h, sábado, das 9h às 19h e domingão, das 10h às 18h. Festival dos 7h99 na Stones Calçados. Avenida Paz de Barro, 72 na Moca, Domingos de Moraes, 1h a 8h na Vila Mariana. Essas duas abrem domingo. E Rua São Bento, 307 no centro. Telefone, você pode se informar no 570-4577. Só São Bento não abre domingo, tá? Mas vem aproveitar correndo. Festival dos 7h99, menos de 10 reais, Stones.